O Conselho Difuso contemplou cinco entidades aqui no município de Ruim de Moura. Era mais de 80 mil reais que estavam parados há mais de quatro anos e foram investidos na educação. Estamos aqui na Pastoral do Menor para falar um pouco como que a Pastoral foi contemplada com esses recursos também. Nós temos em média de 105 crianças matriculadas no período da manhã e da tarde que passam o dia aqui no horário oposto da escola. Nós recebemos uma geladeira, um fogão, panelas, bacias, panelas de pressão, canecos e um projeto para confeccionar bonecas de tecido. Quem chega no período da manhã às sete horas, eles têm café da manhã, fazem as atividades e antes de ir embora, no período de dez e meia, eles têm o almoço. Eles fazem atividades de reforço escolar com aula de matemática, língua portuguesa e leitura, informática, karatê, dança, música, além de voluntários que nos ajudam. São crianças aqui, sim, do entorno da Pastoral do Menor, deste bairro. Tem até alguns que vêm de alguns bairros, mas sempre, mas aqui. São crianças carentes do nosso município, né? Que, vamos dizer assim, não tem, tem um poder aquisitivo bem menor e que passam mesmo aqui para, ficam durante o tempo todo aqui com a gente mesmo. Fala para a gente um pouquinho as pessoas que estão nos assistindo, que querem também vir conhecer o trabalho da Pastoral do Menor, também quer fazer alguma doação, quer seja em trabalho, quer ser financeiro, quer seja em alimentação, algum empresário. Como é que as pessoas podem estar conhecendo o trabalho da Pastoral do Menor? Podem passar aqui na Pastoral do Menor, na Avenida 7 de Setembro. Venha nos fazer uma visita, venha conhecer o nosso trabalho, podem fazer doações mesmo, para conhecer o nosso trabalho. Aceitamos doações das mais variadas formas e estamos aqui de braços abertos para receber quem quiser vir nos visitar.